Bom dia pessoal do meu canal, eu ando aqui esse pé de Haiti, olha como é que tá bonito, tá bem verdinho, olha as folhas, árvore boa pra plantar na calçada, olha isso, bem bonito, tá com folhas novas, choveu bastante esses dias, olha isso, e assim vamos terminando esse vídeo, que é onde nascem as folhas, tá vendo?